Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, algumas inscritas do canal que chegou recentemente perguntaram Ah, Maria, como é que você faz pra cultivar tudo dentro de casa? Eu já tenho, acho que, algum vídeo no canal que eu explico, né? Bom dia pra todo mundo. Pessoal, assim, ó, tem... eu gosto sempre de deixar as catilé aqui. Por quê? Porque aqui, ó, vocês estão vendo como tá claro? As catilé, elas gostam mais de claridade. Então, se você colocar na claridade, elas florescem, elas desenvolvem muito bem. Então, eu gosto mais, né? Aí, aqui eu botei as denfal, né? Tem algumas aqui no chão, ó, porque eu não... eu molhei. Aí, quando eu molho, eu deixo no chão pra não colocar aqui em cima, pra não estragar o meu móvel, né? E aí, aqui tá o meu tronco, né? Que também, ó, pega bastante claridade. E eu vou mostrar pra vocês aqui a haste floral que tá nascendo, que a Ana fala, né? Alguns inscritos do canal falaram, ah, Maria, tem haste floral na sua denfal. E realmente tem, gente, ó. Tem ali, ó, tá nascendo a hastezinha floral. E tem... e tem aqui também, ó, nasceu o broto da denfal. E já tá com a hastezinha floral. Então, eu tô bem feliz, porque... Até teve uns inscritos que falam, Maria, as catilé tem que ficar clarinhas, assim. Gente, é. Quando as catilé ficam muito escuras, muito escurecidas, elas não florescem muito bem. Então, o certo é ficar clarinha, assim, a folhinha, ó. Mais pra claro, deixa pegar o solzinho da manhã, mas um solzinho que não queime elas, tá? Tanto o asoncídio, tudo, todas as plantas, assim, ó, que você puder deixar, você deixa no chão, perto da janela. Cultive mais perto da janela possível. Por quê? Porque daí pega essa claridade, assim, ó. E elas ficam lindas, elas desenvolvem, elas botam broto, né? Porque as catiléias minhas aqui, ó. Isso aqui é uma olho de boneca. Até teve uma escrita do canal que falou, Maria, eu tenho um olho de boneca, caiu todas as folhas e... Gente, realmente, a olho de boneca é uma orquídea que eu não me agradei muito de ter comprado ela. Porque, assim, ó, ela perdeu tudo, ó. Ficou só com os bubos. Mas aí ela desenvolveu brotação. Então, agora eu tô feliz com ela, mas... Quando ela tava só careca, assim, ela era muito feia. Eu achava ela muito feia. Né, bichinha? É, eu achei... Eu dizia que ela era muito feia. E ela desenvolveu brotação. Aí, agora que desenvolveu brotação, ela vai ficar bonita. Mas tem uma época que ela fica só isso aqui, ó. Então, se você tem a olho de boneca, assim, ó, não se preocupe, porque ela vai soltar brotação igual a minha aqui. Deixa ela num lugarzinho, assim, com claridade, que ela vai desenvolver, tá? Aqui é o meu arranjo de catiléia. Ele tá desenvolvendo muito bem, né? Tem vários brotos novos, ó. Então, eu quero encher esse vaso aqui. Eu quero que fique a coisa mais linda do mundo. Aqui tem outro também, que tá plantado, acoplado no vidro, né? Que eu mostrei pra vocês. Esse tá com bastante brotação, ó. Tá com logo com três. Aqui tá a minha catiléia, o primeiro amor, que é o amor da minha vida. Gente, eu amo essa planta. Ela floresce tão lindamente que... É muito, muito lindo. E aí, fica assim, ó. Eu gosto bastante desse canto. Eu botei a minha catiléia ali, daquele arranjo, aquele tronco. Ali, porque ali pega mais claridade, ó. Pode ver que tá mais claro. Ele também já tá cheio de brotação, esse arranjo. Então, ele vai ficar muito lindo. Gente, ó. O certo pras orquídeas, elas podem ser cultivadas num lugar só. Tá? Eu tava comendo com meu marido. Eu queria tanto ter um cantinho pra botar elas todas juntas, sabe? Pra não ter que botar um no canto, outro no outro. Porque as falianópolis, eu tô com todas lá no quarto. Então, lá elas pegam mais claridade ainda do que aqui. Então, elas tão desenvolvendo muito bem. Porque as falianópolis, elas gostam de claridade. Elas não gostam de umidade. Gostam de umidade, gostam de claridade. Mas não gostam de ficar encharcada. Então, molha uma vez na semana, deixa ali e deu. Não tem... Mas as outras orquídeas, elas gostam... A maioria todas, ó. As catileia, as denfal, os dendróbios. Todos gostam de claridade. Então, se puder deixar assim, ó. Num cantinho, eu ainda vou organizar algumas coisas que eu tenho pra fazer aqui. Eu quero fazer uma mudança, mas eu não sei como. Porque eu não tenho muito espaço. Como eu moro em apartamento, é ruim pra mim. Né? Não dá pra movimentar muito. Então, mas, ó. Essa claridade que elas pegam aqui, ó. Daqui a pouco, o sol ali da janela já vai bater ali. Então, é o suficiente pra elas desenvolver. Eu tenho um... Ali pra cima já é um pouco mais escuro. Eu até pensei em colocar algumas orquídeas ali em cima. Mas o que que acontece? Não sei por que que ali é mais escuro. Aí eu não vou botar pra subir pra cima, sabe? Vou deixar assim mesmo. Tá caindo muita folha, tá? Muita folha velha, muito restinho de substrato. Então, olha que coisa mais linda. Abriu, gente. Tá quase toda aberta, ó. Chuvas de ouro. Eu acho tão lindinho, tão lindinho. Tá desenvolvendo um acho floral aqui também ainda. É muito lindinho, né? Eu gosto bastante de flor, assim. E agora minhas deem faltam florida. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Tá, pessoal? Assim, ó. O tronco agora começou a esquentar mais. Então, molha as orquídeas, as catiléias. Todas as orquídeas. Eu tô molhando uma vez na semana, né? Porque se molhar demais, elas apodrecem. Né? Teve até uma escrita que falou, ah. Mas se eu molho, elas morrem. Se eu não molho, elas morrem. O que que eu faço, Maria? Molha uma vez só. E deixa secar por completo e molha novamente. Que aí você não vai perder. Tá? Faz como eu. Gente, se vocês seguirem a minha dica. Vocês vão ter o vegetal da orquídea de vocês, ó. Bonito. Né? Hidratado. Ah, e aduba uma vez com o adubo da preferência de vocês. O adubo que eu uso é a babosa. Eu amo. Né? Um adubo natural. Elas desenvolvem muito bem. Ó. Eu comecei a passar babosa em todas agora. Não tem mais nenhuma que diga assim. Ela não usa assim. Eu uso. Até no meu... No meu... Eu esqueci o nome desse aqui. Isso aqui, gente. Não é uma orquídea, não. Isso aqui é uma... É um chá, tá? É aquele guaco. Então, até no meu guaco eu boto babosa também. E fica a coisa mais linda do mundo. Tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero que vocês gostem. Tá ficando cada vez mais linda. Agora, no verão, é que vai ficar mais lindo ainda. Vai ficar tudo lindo. Porque no verão eu enchi muito de brotação, de folha. Tá? Esse vídeo aqui eu tô fazendo bem cedo. Antes de eu ir trabalhar pra vocês. Tá? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.